Esta noite, o que é que faz esta noite? Quero saber? Quero! Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? Quem faz esta noite? Tenho saudades de te amar De sair comigo pela noite fora Quem quer? Ai, 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 ai Há que um beijo lido sem faltar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morreram os seus braços E agora? Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde o papês, por favor, bora O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Teu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De sair contigo pela noite fora E agora? Ai, 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 ai Há que um beijo lido sem faltar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morreram os seus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor, bora aí Bailar comigo pela noite dentro Pequê! Ai, 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 ai Recordar sorrir os bons veres tempos Ai, 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 ai E de madrugada morreram os seus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor, bora aí Puxa! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Meu telefone não esconde Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De sair contigo pela noite fora Ai, 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 ai Recordar sorrir os bons veres tempos Ai, 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 ai E de madrugada morreram os seus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor Entra! Entra! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Meu telefone não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar De sair contigo pela noite dentro Ai, 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 ai Recordar sorrir os bons velhos tempos Vocês Vocês Ai, 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 ai E de madrugada morreram os seus braços E agora Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde de uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? É segredo, é segredo Babalha